Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje a gente vai lá pra cidade fazer compras e eu vou também fazer a manutenção do meu aparelho e eu vou gravar pra vocês fazendo compras e espero que vocês gostem, mas antes eu quero mandar um super beijão para Maria Clara, filha da Marília Santos. Um beijo pra você, Maria Clara. Um beijo também para a Edna Maria, que fez aniversário. Um beijo, Edna Maria e feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus continue te abençoando muito, tá bom? Então gente, super beijão pra todos vocês e chegar lá na cidade eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então gente, aqui nessa hora a gente tá procurando o shampoo que a gente mais gosta. Aí minha esposa achou ele rapidinho, gente. Gente, tem muita opção de creme nesse mercado e agora minha esposa vai procurar um papel higiênico. E gente, nessa hora eu fui pegar um bombril e saiu dois bombril e quase derrubei tudo no chão, gente. Céu que mico. Aí eu coloquei o bombril, né, ali no carrinho. Aí a gente vai andar um pouquinho no corredor. Aí depois eu entrei no corredor pra procurar saquinho de geladinho. Aí eu achei, até que enfim, né? Aí eu peguei esses pacotinhos aí que vocês estavam vendo aí no vídeo. E agora minha esposa, ele tava procurando o arroz. Aí ele olhou a validade, tava quase vencendo. Aí ele começou a olhar a validade, gente, dos pacotes quase tudo. Pra ver se não tava vencendo, porque a gente compra sempre um pouquinho a mais. Se não vence, depois a gente desperdiça, né? Aí ele olhou a validade tudo certinho. Aí a gente colocou tudo que a gente tinha pegado no carrinho. Aí agora eu tô procurando um açúcar. Aí a gente pegou dois açúcar. Aí agora eu vou pegar um pacotinho de sal. Eu vou pegar a Nutella. Cadê a Nutella? Eu já peguei o que eu mais queria, que era a Nutella. Aí agora eu vou procurar o corredor pra pegar o leite condensado e creme de leite. Gente, e agora que eu fui pegar o leite ninho e tava na promoção. Então valeu super a pena. Aí nessa hora eu escolhi um desinfetante e eu peguei o pinho sol. Nós tava passando nesse corredor, aí a gente viu a carninha de soja. Aí a gente pegou um pacotinho e em breve vai ter um vídeo aqui no canal, tá bom, gente? Ensinando pra vocês como que faz a carninha de soja. Aí agora eu fui escolher o café que a gente mais gosta, que é o café Iraí. Aí eu peguei um pacotinho de 500 gramas. Agora eu vou mostrar pra vocês as plantinhas que tem no mercado. Tem várias orquídeas de várias cores. Olha, gente, essas roxinhas. Tem várias plantinhas. Várias florzinhas. A gente tava pra levar tudo pra casa. Só não levei nenhum pra casa porque a gente tava de moto e a gente já tinha que trazer a compra tudo. Então não tinha como eu comprar nenhum. Mas é muito linda, gente. Aí agora nesse corredor eu tava procurando uma forminha de fazer pão. Fazer pão caseiro. E tinha várias coisas legais nesse corredor. Tinha várias panelas lindas. Tinha umas panelas vermelhas, gente. A coisa mais linda, linda, linda. Então, pessoal, aqui nós tava escolhendo o alho. E eu gosto sempre de comprar aqueles pacotinhos de alho. Só que não tinha. Aí a gente teve que pegar desse mesmo. Mas tá muito caro, gente, o alho. Então, gente, aí agora a gente já tava chegando no caixa. E o total das compras deu R$282,31. E esse mês a gente fez compra no mercado diferente. E a gente saiu economizando muito mais. Se fosse no outro mercado que a gente já tá acostumado a comprar, ia dar uns R$300 e pouquinho. Gente, já fizemos as comprinhas. Aí agora a gente tá arrumando aqui no caixote. Tem que arrumar direitinho. Pra nós poder pegar a rodovia daqui a pouquinho. Mas ainda eu vou no dentista fazer a manutenção. Então, gente, já chegamos da cidade. Já fizemos as compras. Eu fiz a manutenção do aparelho. Eu coloquei o azul bebê. Um azul bem clarinho. Eu gosto de cores mais clarinha. Aí agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, tá bom? Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Mas eu não vou falar muita coisa assim detalhada, não, gente. Pro vídeo não ficar muito grande, tá bom? Mas a gente comprou dois pacotes de açúcar. Cinco quilos. Um pacotinho de café. Dois pacotes de arroz. Um pacotinho de carne de soja. Um pacotinho de sal. Eu comprei essa forminha aqui pra fazer pão. Forminha pequenininha. Não tão pequenininha, gente. Mas é pra fazer pão. Eu comprei cereal. É nescau. Acho uma delícia, gente. Esse cereal aqui, ó. Muito bom. Três pacotes de feijão. Comprei uma Nutella. Gente, é a primeira vez que eu vou comer Nutella na minha vida. Nunca comi, gente. Primeira vez. Dois desodorantes. Um pro meu esposo e um pra mim. Dois pacotinhos de suco. Três sabonetes. Uma pasta de dente. Colgate total 12. Dois litros de leite. Um shampoo da seda. Dois leite condensado. Dois creme de leite. Comprei também um funil. Que eu tava precisando muito. Eu comprei um pouquinho de alho. Esse aqui foi três e... Três e dez. Comprei leite ninho. Nesse treme. Três litros de óleo. Um pinho sol. Um limpol de coco. Um pacotão de papel higiênico. Uma caixa de sabão em pó da Ticsa em pé de dois quilos. Um pacotinho de bombril. E um amaciante. Tava esquecendo o nome, gente. Um amaciante. Deixa eu ver se eu mostrei tudo. Um... Sim, gente. Eu mostrei tudo. Mostrei rapidinho. Não fiquei falando muito detalhe não. Pra o vídeo não ficar muito grande. E então, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo. E ative o sininho das notificações, tá bom? Então, gente. Um super beijão pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.